Olá, vamos gravar a nossa receitinha de almoço de domingo, baião de dois. Para essa receita nós vamos precisar de quatro dentes de alho, vai a gosto também, né? Mas aqui tem quatro dentes de alho, um terço de cebola, meio pimentão, aqui é barriga para fazer aquele torresminho, tem mais ou menos quase um quilo, uma linguiça e meia calabresa, 300 gramas de bacon, um copinho de feijão, três medidas de arroz, pimenta, sal, azeite e pimenta e sal agulha. O feijão a gente cozinha e ele deixa al dente, porque depois ele vai continuar na panela junto com o arroz, então só para cozinhar um pouquinho, para ficar mais mole. Aqui na barriga a gente colocou um temperinho, um sabor frango, o óleo está bem quente aqui, enquanto o feijão cozinha, a gente colocou também sal e pimenta do reino. Esse é o ponto do torresmo. Fecundei um fio de azeite, o pimentão, a cebola e o alho, até dar uma douradinha. E depois a gente coloca os outros demais ingredientes. Por último, a gente coloca a linguiça. Depois vai calar, veja. Adicionamos agora a linguiça, para dar uma picadinha a gente com o outro ingrediente. Depois que deu aquela douradinha no arroz, aí a gente entra com o feijão. O feijão, o ponto bem al dente, que ele vai terminar de cozinhar junto com os outros ingredientes. Mexa bem assim, para misturar tudo. E deixar cozinhar. Aí deixa cozinhar aqui, até secar. E está pronto. E fica pronto. Por último, vocês colocam o queijo coalho. Aqui tem dois palitinhos de queijo coalho. Quatro. Quatro, palitinho corrigindo. Sem fritar, sem nada. Mistura bem, que o queijo vai derretendo. E vai ficar uma delícia. E vai ficar uma delícia. Ok. Obrigado.